Música Meu bem, não me junte seu apaixonado Amor não domina o homem de talento Se te amei na vida não estou lembrado Se está distante mas eu não lamento O homem é sempre homem O valor que tem não perde jamais Se cai levanta tem o mesmo nome A mulher que cai não levanta mais Tudo que eu te fiz não deste valor Não sabes amar e nem compreender Confesso agora que se eu faço amor Não tenho resistência para me vencer O homem é sempre homem O valor que tem não perde jamais Se cai levanta tem o mesmo nome Minha mulher que cai não levanta mais Te devolvo agora bilhete e retrato Despeito e mentira não me consome Não quero mais seu amor barato Chama-me covarde não mancha meu nome O homem é sempre homem O valor que tem não perde jamais Se cai levanta tem o mesmo nome Minha mulher que cai não levanta mais Minha mulher que cai não levanta mais